Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sorriso aberto porque hoje tem furacão e hoje não é campeonato brasileiro, né? Se a gente tá vendo um atlético oscilando ainda no campeonato brasileiro, fazendo primeiros tempos bem ruins, eu acho que ficou marcado o primeiro tempo contra o São Paulo, o primeiro tempo contra o Corinthians, de uma rotação bem diferente a gente imagina contra o Santos, uma rotação mais parecida do que a gente viu contra a LDU, vibração, busca pela vitória desde o primeiro minuto, porque a gente sabe como é Atlético e Santos, né? Tem que se garantir na Arena Baixada porque na Vila Bilmiro a situação fica muito mais complicada, o Atlético é um time que historicamente não se dá bem na famosa, vila mais famosa do mundo, a Vila de Pelé, a Vila de Neymar, um estádio muito tradicional que realmente não recebe bem o Atlético, não recebe bem o Atlético, mas o Atlético vai fazer de tudo para chegar lá com uma boa vantagem, primeiro jogo na Arena Baixada, como vocês já sabem, tinha aquela expectativa, vai ter torcida, não vai ter torcida, acabou que não vai ter torcida, mas a gente já sente o gostinho que está se aproximando, é o momento que o Atlético vai se reencontrar com o Caldeirão cheio, vai se reencontrar com o Caldeirão lotado, mas por enquanto, fiquem aqui comigo na live que começa às 4 da tarde, vamos acompanhar tudo desse jogo junto, fazer aquele pré-jogo de muita resenha que a gente já está cansado de saber, sigam aqui os patrocinadores, sigam a Evolução Piso, a melhor loja de piso de todo o Paraná, na hora do consórcio as melhores taxas para você, não ver seu dinheiro embora no banco, não ver seu dinheiro embora na poupança, também tem Bam Burger, que é a melhor hamburgueria de toda Curitiba, nunca se viu tanto bem conjunto, nunca se viu tanto bem conjunto, mas vamos para o vídeo, porque a gente vai falar de superação, superação é algo tão legal de se destacar, e eu acho que cada time fica marcado por uma característica mais clara, tem time que fica marcado por ser um time que joga muito bonito, tem time que fica marcado por ser um time que revela muita gente, tem time que fica marcado por ser um time que não é tão bom tecnicamente, mas vai lá e consegue chegar numa posição de destaque, eu acho que esse Atlético 2021 é um Atlético teimoso, é um Atlético teimoso, é um Atlético que gosta muito de se superar, e a gente não tem esse Atlético se superando desde agora, eu acho que essa característica vem do início do trabalho, sabe? Porque a gente lembra quando esse trabalho do Alto Uri, esse trabalho do Antônio começou, começou lá no ano passado, começou no momento que o Atlético estava muito mal, estava na zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro, não tinha nenhuma ambição de disputar algo maior na competição, a não ser se livrar do abaixamento, se superou, e a partir do momento que aquele Atlético se superou, a gente viu que a briga por Sul-Americana começou a virar uma realidade, a briga por Libertadores começou a virar uma realidade, então a gente viu um Atlético se superando para estar aonde está, sabe? O Atlético não é semifinalista de Sul-Americana à toa, sabe? O Atlético não está nas quartas de final da Copa do Brasil à toa, o Atlético faz muita questão de calar bocas, historicamente é assim, o Atlético faz questão de calar bocas, quando você duvida do Atlético é o momento que ele mais cresce, mas acho que esse time tem isso mais aflorado, sabe? Acho que esse time gosta que duvidem dele, é um time que tem vários personagens históricos que vestem a camisa dessa equipe, a gente fala do goleiro Santos, que é um goleiro que certamente está nas páginas mais bonitas da história desse clube, a gente fala de um Thiago Heleno que tem, se duvidar a cobrança de pênaltis mais importante da história desse clube, a gente tem um Nicão, que Nicão é história, Nicão é sinônimo de história, e junto deles você tem muito talento, você tem jovens jogadores, mas com esses caras sendo um dos protagonistas, tudo fica mais fácil assim, sabe? Se a gente for lembrar nos momentos que o Atlético se superou essa temporada, lá no comecinho quando falava que o Atlético só ganhava de 1 a 0, e tomava porrada por causa disso, e chegou o momento que na própria Sul-Americana, ele perde para o meu lugar e precisa reverter a vantagem no grupo, vai lá e se supera. Na Copa do Brasil, em vários momentos ali, tanto contra o Havaí, tanto contra o Atlético-Auliense, a gente vinha um Atlético capengando, mas no momento de mais dificuldade era um Atlético que levantava, era um Atlético que mostrava a sua força, mostrava o seu valor, essa palavra não está no hino à toa, sabe? Quando os jogadores chegam no clube, um pouco de atleticanismo, um pouco desse sentimento de fazer parte dessa história passado para os caras. E esse grupo eu acho que ele absorve demais. Por isso que eu fico extremamente chateado quando o pessoal vira e fala, ah, mas o Atlético é um time que é preguiçoso, ah, mas o Atlético é um time que não corre. Não, cara, esse grupo é extremamente comprometido, esse grupo é um grupo que realmente ele é muito ambicioso, sabe? São jogadores que nem sempre estão no seu melhor momento, são jogadores que nem sempre estão no seu melhor dia, mas eles tentam sempre dar o máximo. E falando agora um pouquinho de campo e bola de Atlético e Santos, é bom lembrar que essa história nem sempre foi assim. Já foi um Atlético frágil quando o treinador do lado de lá estava comandando, sabe? Não era um Atlético que lutava, não era um Atlético que competia, era um Atlético que apanhava e ficava muito tranquilo. Então acho que lembrar do passado, lembrar do passado faz a gente olhar para o presente e falar, que bom. Então chega de insultos ao trabalho do Antônio Oliveira, que mesmo com todos os problemas nos mantém no topo do futebol brasileiro, talvez não numa primeira prateleira, mas numa segunda prateleira. O Antônio é um cara muito importante para esse jogo de mata-mata, para ele traçar estratégias. A gente sabe que o treinador do lado de lá é um estrategista, sabe? Mas o treinador do lado daqui também. O futebol português tem isso, né? O Abel Ferreira, o Antônio Oliveira, são dois treinadores que têm essa característica muito forte. Porque eu falo o seguinte, enquanto no futebol brasileiro se sonhava em ser Ronaldinho, ser Ronaldo, ser Neymar, em Portugal se sonhava em ser Mourinho. Ele criou vários estrategistas, cuidado com as ilusões, cuidado com as jogadas coordenadas. O Santos pode não ser o melhor time do Brasil, mas é um time que tem muito padrão de jogo. Isso precisa ser levado em consideração. Vamos torcer para a gente, pelo menos, sentir um gostinho de estreia de façom, um dos talentos que o Atlético vai buscar, porque na história desse clube, a superação é parte também pela utilização desses jovens, que sempre querem mostrar, sempre querem estar vestindo essa camiseta. Muita expectativa no futebol do Lucas Façom. Não expectativa para consertar nossa zaga, mas expectativa para ver mais um grande jogador nascendo. Eu tenho essa expectativa em relação ao Atlético. A gente que acompanhou o nascimento de um Bruno Guimarães, que promete ainda muito mais na carreira dele, acompanhou o crescimento de um Renan Lodi, que promete muito mais na carreira dele. O Lucas Façom vai ser só mais um de uma lista muito ampla. O Atlético, ele carimba a vida de vários jovens. E a gente já tem o Christian, a gente já tem o Abner, a gente já tem o Babi, a gente já tem o Bissoli, o Bissoli que não pode jogar a Copa do Brasil, mas enfim. São jogadores que a gente sabe de um futuro muito bonito, e agora a gente quer receber um Façom, no futuro Luan, no futuro Jajá, e num presente, um Jader. Esse aí é a minha maior expectativa para o jogo. Sei que o Carlos Eduardo não deve jogar, deve ser o Jader jogando pelo lado. É a minha maior expectativa pelo jogo. Por que a minha maior expectativa pelo jogo? Talento, capacidade de jogar em espaços curtos. Vocês prestem atenção nisso. Versatilidade, amor à camisa. Sabe? O moleque sabe qual é o desafio que ele vai ter pela frente. Ele sabe o valor desse jogo para o futuro dele. Sabe? Então, tenho certeza que o jogo seria de uma importância X para o Carlos Eduardo, e um contexto completamente diferente para o Jader. E talento. A gente vai ter talento jogando perto. Detalhe, o Jader vai precisar ficar ligado no Madison. Sim, aquele Madison. Mas ver Terence, Nicão e Jader jogando perto, dá uma alegria muito grande. Sabe? Porque, às vezes, a gente sentia um pouco de falta desse talento mais apurado no time do Atlético. Tem o Renato Kaiser mais à frente substituindo o Bissoli, mas não considera um grande problema. Acho que o Kaiser pode dar conta do recado. E saber que do lado de lá vem muita qualidade também. Vem qualidade com o Sanches, Giamotta, Marcos Leonardo, o próprio Madison. O time dos caras não é ruim. Mata a mata também não importa se o time é bom ou se o time é ruim. Eu acho que a gente ganha uma bomba de emocional, sabendo dos reforços do Pedro Rocha e do Façom, da mesma maneira que a gente soube do Vitinho contra a LDU. Então, é um atlético que, fisicamente, não sei se está na sua melhor forma. É um atlético que quer chegar mais longe. É um atlético que quer conquistar. É um atlético que quer vencer. É um atlético que é muito corajoso. É um atlético que, certamente, enfrentando Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, qualquer um vai se superar. Então, de verdade, que bom que a gente está com esse sentimento de duvido que a gente pode ganhar a Copa do Brasil olhando os adversários. Porque, repito, é esse sentimento que vai fazer esse grupo chegar cada vez mais longe. Vamos para cima, que hoje tem jogo, hoje tem Copa. Eu estou super animado. Eu estou super animado. Eu estou super animado.